Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde ficam os vídeos que foram gravados lá dentro do aplicativo Twister Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo o aplicativo Twister aqui no meu dispositivo Logo em seguida, após ter entrado aqui dentro do seu aplicativo, você vai vir até onde fica a sua foto de perfil, apertando em cima da sua foto de perfil Vem até a opção de meu canal e logo em seguida vai aparecer algumas funções, entre elas vai ter sobre programação e vídeos Você vem até em vídeos e vai estar aparecendo todos aqueles seus vídeos que vão estar disponíveis aqui dentro do aplicativo Twister, no caso da sua conta Twister Então é uma função muito simples, você está encontrando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone E aí